Fala, malucos! Tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High! E hoje mais um vídeo de GTA Online, quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. Pessoal, claro que hoje a gente vai trazer um carro da nova DLC, a Shop Shop. E sobre a live, a gente abriu a enquete em que dia vocês preferiram e a maioria de vocês votou pra gente fazer a live do Xbox somente em janeiro do ano que vem. Tá bom? Então, bora pro vídeo! Então, aqui estamos com o novo veículo da DLC, que é o Impaler LX. E galera, não é o primeiro Impaler do jogo e também não vai ser o último, né? Porque nessa própria DLC aqui ainda vão lançar outro Impaler. Como vocês devem imaginar, o Impaler é baseado no Impala. E esse daqui atrás da gente, o da década de 80, tá certo? Um veículo aí que existe muito nos Estados Unidos, muita gente comprou, foi usado como carro de polícia, tá? Então, eu acredito que pro americano isso aqui seja um carro muito carismático, tá? Um veículo aí bem disseminado na cultura. Pra gente é só mais um veículo, né? Já que a gente não teve ele por aqui. Vou mostrar aqui pra vocês onde é que compra a Sonandra Super Auto. E você vê aqui, ó, The Class Impaler LX por R$ 1.465.000. Não é o mais barato da DLC, mas também não é o mais caro. Bora tu na! Quarta-feira dos inscritos. E eu gosto sempre de agradecer aos membros que ajudam a gente mensalmente. Lucas R. Lopes, Leonardo Ribeiro, Augusto, Bruno Fossey, Queberta Peneves, André Augusto, Matheus, Lucas Coutinho, Motep, Vanilla, Júnior Arthur, Gabriel Trovo, LP Montebello, Sasami, David Wilson Cabral, João Vítor Oliveira, Fábio, Yuki, Natsu, Eli e Aryan Pereira. Pessoal, muito obrigado, tá? Por ajudar aqui o canal. E também quem puder aí deixar o like, a gente agradece. Galera, vamos dar uma olhada aqui nas estampas. Eu, sinceramente, não faço ideia de como a gente vai fazer esse carro, tá? Eu lembro bastante dele como carro da polícia. O japonês deve estar deixando foto aí. Mas eu acho que a gente pode fazer tanto de luxo, quanto... Aqui a gente tá vendo uma pegada lowrider, né? Quantas vezes até tentar fazer algo um pouco mais muscle car, né? Eu realmente não sei, pessoal. O que eu vou fazer é trocar aqui a pintura. Vou colocar... Vamos ver aqui. Algo talvez assim por agora, tá bom? E depois a gente vê o resto. Realmente não sei, galera. Não sei, tá? Esse carro aqui me pegou de surpresa. Vamos colocar os freios de corrida. Não sei se a gente vai deixar ele com os cromados. Se vamos tirar os cromados dele. Eu não sei. Tô totalmente perdido aqui, galera. Vamos... Vamos tirar os cromados. Tá? Vamos tirar os cromados. Será que fica bom? E tentar fazer ele meio que um carro um pouco mais jovial. Esse carro aqui vai dar pra fazer bastante customização, né, galera? É... Com certeza. Olha isso aqui. A lenda de hoje a gente vai conseguir fazer de outras maneiras, né? É esse aqui, o da frente? Não dá pra ver, né? Porque... É uma merda essa câmera. Vamos tentar fazer assim sem os cromados, tá bom? Esse é o nível 4. Escapamento. Vamos ver se a gente tem... Alteral. Não, vamos deixar o duplo traseiro. Esse aqui é o titânio. Esse aqui é o cromado. Não, aqui acho que pode ser cromado mesmo. Beleza? Grade do radiador. Esse daqui é do Impala, né? Esse aqui é do Caprice, que era um carro praticamente igual. Secundária. Secundária deve estar no preto, né? Vamos deixar assim, será? Não, acho que eu vou deixar assim, ó. Horizontal, secundária. Beleza? Vamos lá, capô. Ixi, capô, vamos ter que ver aqui, hein? A gente vai colocar um negócio assim. Ou assim. Capô. Vamos sober todos aqui. Eu vou deixar pra depois. Vai depender muito. Usina, não. Lembrando, galera, que as usinas aqui... As de Natal estão de graça, tá? Vou colocar aqui luzes brancas. Retrovisores. Sem retrovisor. Difícil, viu? Difícil. Eu acho que eu vou nesse daqui. Clássico primária. Tá mais quadradinho. Acho que eu vou ir um pouco mais com o carro. Placa, vamos com a da Play High. E depois a gente vê qual que vai colocar. Antena traseira. Ah, é tipo limusine. Não, não vai ter, não. Teto. Ah, legal, hein? Legal. Tá. Vou deixar pra depois. Acessórios do teto. Acho que eu não vou colocar nada disso aqui, não. Nossa, se tivesse a sirene, né? Ia ficar igualzinho o carro da polícia. Spoiler. Vamos ver o que a gente tem. Aqui mais de NASCAR, né? Pena que não tem estampa da NASCAR. Esse pequenininho aqui. Clipe primária. Tá bom? Suspensão. Vamos baixar. Transmissão de corrida. Acabamento. Ah, olha que legal, galera. Se for fazer o modelão bem de luxo, né? Com aqui o para-choque cromado. Com certeza isso aqui combina bem, ó. Porque fica toda a lateral aqui, ó. Fica bem legal. Mas o nosso vai ser o liso mesmo. Turbo sim. Rodas, janela. Beleza. Deixa eu pensar aqui na cor. Bom, vamos jogar o vermelho torino no perolado. Tá bom, pessoal? Vermelho torino aqui. Cor secundária. Vamos deixar o... Tá no clássico preto. Vamos deixar por agora. Cor interna. Acho que eu vou fazer ele monocromático. Lá de dentro e lá de fora parecida. Então vou colocar também o vermelho cabenê aqui dentro. Tá bom? Vamos lá. Teto. Acho que eu vou passar para a mesma cor. Beleza. Já vou colocar aqui um filme claro. Beleza. Deixa eu escolher as rodas antes de escolher o capô. Nossa, eu passei em várias rodas aqui. Várias. Mas acho que eu vou nessa velocidade. Fica aqui no modelo pista. Beleza, pessoal? E a cor é preta. Depois de muito tempo pensando na cor, tá? Então acho que eu vou até aqui escurecer. Vou colocar um para baixo aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos agora para o capô, né? A gente vai precisar de uma coisa aí um pouco mais agressiva. Acho que eu vou até nesse daqui mesmo. Esse é legal, mas... Eu acho que esse aqui vai casar melhor essas entradas de ar aqui. Tá certo? Eu quero só dar uma passada na grade novamente. Essa secundária aqui está refletindo o perolado. E eu não quero tirar o perolado. Talvez deixar essa daqui, ó. Mudar essa para vertical. Tá certo? Vou dar uma passada novamente nas estampas. Eu acho que não vai ser o caso. Claro que uma faixinha é sempre interessante, né? Mas eu acho que hoje não. Realmente fiquei muito na dúvida aqui com esse carro. É isso, pessoal? Acho que é isso. Bora ver então como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Agora, assim ficou o nosso Impaler. Nosso Impala. E olha que agradável surpresa. Eu dei alguns tirinhos na roda e ele baixou bem mais. Agora sim, hein? Ficou bem legal. Só não baixa mais, ó. Por conta que o escapamento já está encostando no chão aqui atrás. Vocês estão vendo? Mas ficou bem legal. Claro que eu também fiz o glitch para tirar a neve aqui do mapa. Porque se não, testar Muscle Car clássico na neve, a gente já passou veneno com o Camaro e com o Mustang, né? Mas eles ainda fazem curva. Esse daqui a gente iria passar mal. Tá certo? Vamos lá, galera. Vamos falar um pouco desse carro aqui. Barulhinho, ó. V8. Pipoco no escape. Como todo bom Muscle Car. Ó. Vai embora, né? Daquela empinada bruta. Como a gente gosta. Pessoal, apesar de eu ter, igual falei para vocês, tirado a neve. Mas pelo que eu estou sentindo, ele não é um carro que escapa tanto, tá? Não é um Muscle Car moderno que faz bastante curva. Mas, ser sincero para vocês, está bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. O interior dele é aquele interior clássico, né? É como se fosse daquele primeiro coquete, aquele coquete clássico aqui do jogo. Claro que com os detalhes em madeira, tá bom? Vou falar a real para vocês que eu achei o nível de customização bom, tá? A gente consegue fazer ele assim, mais street, igual a gente fez esse. Olha, ó a altura. Meu Deus do céu. A gente consegue fazer um mais street. A gente consegue fazer o War Rider, né? Por conta das estampas. Dá para fazer o clássico. Na verdade, eu estou até pensando em fazer aquele que tem os cromados na lateral. Como se fosse saias laterais, né? Eu acho que vale a pena também fazer uma customização desse jeito. Então, pessoal. Aquela pergunta. Vale ou não a pena ter esse carro na garagem? Galera, eu gosto dessas barcas, né? Eu gosto desse tipo de lasanha aqui. Tem uma garagem só com essas bicheiras quadradas da década de 80. Então, claro que eu irei ficar com esse carro. Você tem que fazer a pergunta para você mesmo. Eu gosto desse tipo de carro? Porque, vamos ser sinceros, se você é uma pessoa mais nova, né? Você dificilmente gosta desses carros mais quadrados, tá? Então, talvez você nem queira gastar dinheiro nisso. E aí, uma outra consideração que eu faço é que 1 milhão e 200 no Impala eu acho um pouco caro. Então, se você tiver a chance de esperar uma promoção, né? Não importa qual seja a promoção. Nossa, estou assustado o quão baixa ficou. Não importa qual promoção seja, né? Se for ali 1 milhão, abaixo de 1 milhão, apesar de ser ridiculamente caro, para os padrões do GTA eu acho que já fica mais interessante, né? 1 milhão e 400 não é o mais caro da DLC, mas também não é o mais barato. Não acho que vale num carro da década de 80. Porém, eu acho que vale você ter essa belezinha na sua garagem, caso você goste desse tipo de carro. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, para você deixar o like. caso você ainda não tenha deixado uma altura dessas. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.